Estimados amigos, o Partido Trabalhista, através dos seus deputados, veio hoje ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal para apresentar uma exposição ao Sr. Procurador da República, junto deste Tribunal, empreende-se com uma grande ilegalidade que é cometida por dois Secretários Regionais do PPD. Um deles é o Sr. Ventura Garcês, Secretário Regional das Finanças e do Plano. O outro é o Sr. Manuel António, Secretário da Agricultura e Recursos Naturais. Esses senhores já estão pensando em acautelar o seu futuro quando saírem do Governo. E para isso, de uma forma legítima, inscreveram-se como funcionários na repartição de finanças do Funchal, como técnicos da Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Esses senhores beneficiem devidamente das sindicuras e privilégios que têm os funcionários da administração tributária em fim de carreira. Portanto, os funcionários da administração tributária, da autoridade tributária, têm direito, sobretudo os dirigentes, têm direito a um ordenado de quase 5 mil euros por mês. E é uma reforma altíssima quando atingem o topo da carreira. E então, o Sr. Ventura Garcês e o Sr. Manuel António e alguns chefes de gabinete das secretarias inscreveram-se nas finanças, na carreira de técnicos das finanças, no escalão mais alto, sem nunca terem cobrado impostos, sem nunca terem feito carreira na autoridade tributária. E vão beneficiar, legitimamente, quando saírem do Governo, de salários de vencimentos enormes em reformas chorudas. Ora, para que os madarenses e porto-santenses possam compreender, é a mesma coisa que se alguém for trabalhar para a Polícia de Segurança Pública, e em vez de começar pela base a ir subindo na carreira, através de concurso, já entra na PSP em superintendente. Ora, e é o que se passa aqui nas finanças? O Sr. Manuel António nunca trabalhou nas finanças. O Sr. Ventura Garcês também não. E inscreveram-se como técnicos da administração tributária, com um escalão mais alto, sem nunca terem feito carreira, em nunca terem, portanto, concorrido a qualquer concurso de promoção, portanto, das categorias da sua atividade. Isto é uma ilegalidade, um oportunismo. E para que estes senhores ficassem no topo da carreira, alguns altos funcionários da administração fiscal, ficaram, deixaram de ser promovidos. E então, perante essa ilegalidade e esse oportunismo, nós viemos aqui ao Tribunal Central Administrativo fazer queixa, junto do Sr. Procurador da República, do mesmo Tribunal. Nós não acreditamos na Justiça, não acreditamos no Sr. Procurador, nem nos juízes que lá estão. Mas, como eles ganham a pipa de massa, paga pelos contribuintes, o nosso Partido quer pô-los a trabalhar e a investigar esta ilegalidade. Porque o Tribunal Administrativo pode anular este abuso que o Sr. Ventura Garcês e o Sr. Manuel António, sem nunca terem trabalhado nas finanças, estarem lá inscritos no mais alto cargo, para quando serem do Governo receberem 5 a 6 mil euros por mês. Que é um avergonho!